Fala galera do canal Hooligans do Tranquilo Buds, aqui quem fala com vocês é o Hooligans e esse vídeo é o vídeo que vai ser mais... Bom, eu tô tão empolgado porque esse vídeo aqui vai ser o precursor de uma série muito foda que a gente vai fazer aqui. E como a gente tá jogando na Aliança, essa expansão a gente vai jogar só na Aliança, eu acredito que a gente vai conseguir chegar até o final. O pessoal da Guild vai fazer parte, todo mundo que estiver assistindo o vídeo aí também, quem entrar no Discord e quiser fazer parte dessa série, vai ter um lugarzinho reservado, que é, basicamente, a gente vai upar um Warlock, um Warlock Void Elf, e a gente vai upar até o level 120. Basicamente, quando ele chegar no level 120, ele vai ser meu main. Ele junto com o Decafroach, que eu também tô upando, vai ser meu main na nova expansão. Então, vocês já estão ligados o quão importante vai ser o leveling desse personagem aqui pra mim, né? A gente vai continuar fazendo, eu vou fazer um pouquinho off, um pouquinho vídeo, um pouquinho live, e a gente vai seguir junto pra poder alcançar esse objetivo o mais rápido possível, beleza? Então, esse aqui é o primeiro vídeo, espero que vocês gostem, quem puder deixa o like, vamos participar, vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais, e... Mano, upá, velho, upá, upá, até a morte, hehehe, bora! Então, galera, essa aqui, essa aqui, essa, essa, essa aqui, é a menina dos nossos olhos, velho, olha que coisa mais bonita. Vocês viram no último vídeo lá, que já bateu mil visualizações, muito obrigado a respeito da gente liberando o Void Elf, e a gente criou o nosso Warlock naquele vídeo, E agora a gente vai tirar ele do cenário inicial do Void, a gente vai começar a fazer uma dungeon, a gente já vai ver como é que são as habilidades do Warlock, Porque eu tô muito desatualizado, eu faz, cara, faz muito tempo que eu não jogo de Warlock, a galera tá falando que é difícil de upar, Tem a questão dos stacks de procabilidade também, que geralmente tem em casters, a gente vai fazer os testes agora em vídeo, E logo, logo, hoje à noite já vai rolar uma livezinha pra gente continuar upando esse personagem, então eu conto muito com a presença de vocês, E vamos que vamos, vou entrar aqui, eu deixei ela sem capacete só pra vocês verem a beleza que é esse personagem female, mano. Eu criei o nome aqui, Michalatéia, hehehe, quem sabe, sabe, quem pegou a referência aí já tá ligado de onde que é, Uma das comédias mais da hora que eu acho, e vamos aqui, ó, a gente terminou exatamente aquele vídeo nesse ponto, Eu já, o que que eu fiz, cara, em off, não falei pra vocês, aqui ó, Eu criei, eu dou um shift P, e como eu já tinha herança de mago, eu só vim aqui e criei partes do meu set, Logo, logo, eu vou lá pra, pra Vento Bravo, vou dar o transmog pra ele voltar com o set de, com esse, Tá vendo esse, esse cajado aqui, ó, essa roupinha que ela tá usando, é a roupinha que você começa, é muito mais bonito, né, mano, Então, quando a gente for pra Vento Bravo, a gente vai usar o transmog. Vamos, vamos fazendo as quests, eu não usei nenhuma habilidade, cara, vocês não sabem o quanto tá difícil, Isso desde que eu gravei aquele último vídeo, a não, cara, eu não, castei uma seta sombria, cara, eu não fiz nada, E a gente vai dando uma olhada, então, vamos prestar atenção nas quests, tá, nas leituras, Muitas estradas e possibilidades em aberto Para nós, para nós, opa, para nós Cara, eu vou dominar todos os poderes Só vamos, cara, só vamos, Umbrick Hum, é bem introdução mesmo, né, cara, da hora, a gente caminha à beira da escuridão, Além da raça ser meio que de escuridão, eu já escolhi logo um Warlock, que também é totalmente sombrio Ah, vai ser muito louco, velho, vai ser muito louco, vamos falar aqui com a Léria Não é pra falar com ela? Ah, é pra entrar no portal aqui Fissura para Vento Bravo, cara, a gente, eu achei que a gente ia, nossa, ia ter umas quests no cenário ali E a gente já vai pra Vento Bravo direto, que beleza, só pra adiar a minha vontade de tacar uma seta sombria, cara, Eu quero tacar uma seta sombria, só seta sombria, só seta, só seta sombria Ah, e aí, a gente já chegou aqui do lado do embaixador Anduin Ring Olha que legal esse panda, mano Acabaram de entrar nas nossas fileiras, mas a Léria Correventos é uma das nossas maiores heroínas Sob a tutela dela, vocês ajudarão bastante a nossa causa São tempos conturbados para as heróis Nos dias por vir, você enfrentará muitas provações e muitos adversários Saiba que você jamais estará sozinho contra a escuridão, pois a aliança estará com você Eu estou ansioso para acompanhar o seu progresso Algo me diz que nos falaremos de novo em breve Com certeza, meu amigo A gente vai ser parceiro, você nem tá ligado Você é o farol da esperança para todos nós Farol da esperança, que isso, hein, responsa É responsa Eu já botei, vocês viram que eu botei ali pra poder joinar uma DGzinha, né, mano Diz a lenda que são 11 minutos Então, enquanto a gente faz umas paraditas aqui Eu não sei, cara, eu acho que... Olha, tem uma parada nova aqui Eu posso invocar a montaria, mas eu ainda não posso voar Então eu, como mando figurino, né Eu vou invocar o periquito Void periquito Pra gente poder... Ali, ó, tem como eu voltar lá pro professor da hora E aí a gente vai lá no bang do transmog Pra gente poder voltar o nosso set, deixar o set bonitão Enquanto isso ele vai joinar ali o rolê Aqui na frente a gente pode pegar as primeiras quests, né Você escolhe mais ou menos o mapa que você quer fazer Se você apertar M também E dar o botão com o clique do mouse direito Se você passar o mouse pelos mapinhas Você vai saber o nível que eles são, ó E aí o que você vai fazer? Você vai no 10 Como você tá level 20 Você vai nesse aqui de 20 a 60 55 não, pelo amor de Deus Entendeu? Vocês vão procurando esse aqui de 10 a coisa também Dá pra fazer E aqui, ó, se você falar com esse painel Você já escolhe aqui as quests que você quer fazer Cordilheira da Toça de Pedra Floresta do Crepúsculo Pantanal Aí você pode pegar tudo também Seja feliz nas escolhas Mas só que eu não gosto muito de o painel mapa Cara, eu odeio o painel mapa Dá XP? Dá Vale a pena? Vale Eita porra! Valeu, Heitor! Muito obrigado, mano! Eu não tô fazendo live, galera Eu tô fazendo vídeo E o Heitor conheceu o dele jornal Então fica aquele salve Muito obrigado Pelo subir aí no canal, mano Aí, o que vocês vão fazer? Deixa eu só falar com o Gordinha Que como eu sou novo aqui na Alliance Ah, dá pra gente ir pra Negra Luna Uma dica boa Boa, 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 boa É você ir pra Negra Luna Pra poder pegar 10% lá no Antes de fazer DG Pra você pegar o Pra você pegar 10% no carrossel E aí você já fica com um pouquinho mais de up Isso aí já adianta o nosso trabalho Cara, eu quero um soldado pra eu conversar Perguntar pra ele onde que é o transmog Eu acredito que seja por aqui Numa dessas Só que eu não tenho dinheiro Eu tenho um gold, velho Um gold não vai dar pra transmogrificar Um gold é muito pouco Então vamos lá pra Negra Luna A gente vai pegar os 10% lá Bom que vocês ficam ligeiros O que você quer? Eu quero ir à feira de Negra Luna, mano Negra Luna Aí depois eu volto pra cá Eu acho que a minha pedra guia Ela tá lá na outra Leva a floresta e a fissura Ela volta lá pra fissura, velho Tá bom Deixa pra lá mesmo Depois eu salvo A pedra guia aqui em Vento Bravo Vento Bravinho Só esse primeiro vídeo aqui Que eu vou fazer meio que solo, galera Porque eu achei que ia ter umas quests ali No começo do Void Eu acabei que eu fui enganado Fui trollado Aqui ó, dá pra pegar um Deixa eu só pegar o Flight aqui Pra eu poder ficar de boa Aqui também é um mapa bom Pra eu poder upar, mano Tipo, mas É bem o início mesmo Do 1 ao 20, né Então Esquece que eu falei É bom já pro Se você tá no level 20, né Senão você pode upar Perfeitamente nesse mapa aqui Mas vale a pena você ir Pro Pro um level maior Consequentemente os bichos Vão te dar mais XP e tal E aí Pegando esse bônus De Negra Luna aqui Mais o 7 de Herança Mais o O Que mais? 7 de Herança Negra Luna Só, né Só isso aí que dá Os bônus necessários Aqui ó Eu tô com 10% No gorro 10% No Na ombreira 5% Na capa 10% No peitola E na calça Mais 10% Eu não tenho outra Ah, eu tenho até o O cajado Mas o cajado Ele é bom que ele aumenta um pouquinho O dano É O Berlock Eu fiz um só, mano Deixa Deixa um só Porque a coisa a gente vai dropar já também Então Não tem crise não Vamos descer aqui na feirinha Eu acho essa feirinha muito engraçadinha Muito Muito cut Muito cut Muito cut Essa montaria ficou legal, hein Ficou interessante O esquema é a gente pegar Juntar um goldinho Pra gente poder dar o nosso transmog E lá já fica com o personagem mais lindinho Tem uns Uns bichão muito louco aqui Uns decazão Os caras só tão pegando Vou só pegar uns cuponzinhos que tem aqui Entregar essa quest Eu acho que eu ganho cupom Vale cupom Muito obrigado Vale cupom Eu acho que eu ganho 5 cupons Cadê? Onde que eu troco? Possível que você encontre Artefase do Negra Luna E o Asmorra As raids Ah, entendi Mas Eu tenho 5 cupons já Apareceu aqui para nós E eu já vou gastar Aqui Oxê Eu já tenho cupom Mulher Só que eu tenho que comprar O dela É, custa 2 São, então É mais pra poder ajudar Mesmo do que pra poder Segurar nossa onda Os caras Já estão na própria montaria Deles ali Fica 10 minutinhos Fica uns 5 segundinhos Aqui, tá vendo que já tá subindo O buff 25 30 35 Show de bola Eu vou botar pra joinar Aqui também Um PVP E a gente vai fazer um PVP E um PVE Nesse vídeo aqui, tá A gente já vai ver Quanto de level Que a gente consegue Com esse bônus E com o set de herança Não, já joinei Já joinei Você deve selecionar uma função Ô, noob Aí, agora foi Rapaz, é tanta skill É tanta skill Que eu nem sei o que eu faço Agonia Agonia, eu acho que é um dot Ele tem muito dotzinho Eu botei Ó, os talentos que eu coloquei de começo Os talentos No caso, eu coloquei um talento só Pera, pera, pera Que eu tô bugado Coloquei essa seta da morte aqui Que conforme você coloca Dots no cara Depois você casta ela Dá um dano a mais Eu lanço uma seta mortífera Contra o alvo Causando dano equivalente A 30% do total de dano Restante E efeitos periódicos No caso, são os dotzinhos, né A gente tem a corrupção Corrompe o alvo Causando 120 de dano de sombra Ao longo de 14 segundos Esse aqui eu acho que é um dot também Causa 140 de dano da sombra Ao longo de 8 segundos Você pode aplicar 5 agonias instáveis Ao mesmo alvo por vez Esse aqui é bom, hein, mano E agonia Provoca agonia crescente Ao alvo Causando dano de sombra São 3 dots A gente tem a seta sombria E a gente tem o drain life Pra gente manter um sustenzinho da hora Que vai dar um help Se eu não gostar desse skill aqui Eu vou mudar pra essa Ocaso Ocaso, exatamente E vou Porque ela é um passivo, né Um passivo é Menos uma skill que eu preciso clicar Cara, eu não tenho dedo Eu sou ruim Eu não tenho dedo nesse nível Nem no high level Eu tenho dedo, né, mano O dano de corrupção Tem a chance de fazer Com que sua próxima seta sombria Seja instantânea E cause 25% a mais de dano Cara, em caster Qualquer coisa que proca E é instantâneo É uma delícia, velho É gostoso É gostoso É toitoso Eu já botei aqui o bagulho Ah, mano Só pode ser Eu devia ter ativado isso aqui, ó Lá em coisa Pra eu poder ganhar Mais 10% de experiência JJ mundial Aumentando em 10% A recompensa de missão e experiência Além de ativar Também já tá lá no mundo aberto É, tem que Tem que voltar lá pra ativar Eu já peguei os 10% aqui Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês Essa habilidade racial aqui Fissura espacial Cara, é muito da hora Ó Eu vou tacar ela ali, ó A fissura tá indo, ó A fissura tá indo lá Tá indo Ficou ali Se eu apertar de novo Eu teleporto onde a fissura ficou, mano Nossa, que montaria bonita, amigo Que isso, hein Tá, ostentation Eu vou voltar lá Eu vou usar a pedra guia aqui Pra eu poder voltar lá E eu já faço Eu já posso criar a pedra da vida, mano Tá aqui Tá aqui Uma habilidade Que é uma maravilha Criei pedra da vidinha Só que eu só posso criar uma pedra da vida Não, 3 Criou 3 Eu já deixo ali no E Pra poder usar Num momento de crise Aqui eu posso invocar Os meus Os meus manolitos, né Meus Meus compadres Ovoizito Mano, melhorou muito o gráfico do jogo, cara Olha como é que ficou bonito Cara, ficou muito legal, véi Eu já tô amando o meu Loki Love Love me tender Love me tender Eu não sei a letra do Elvis Pode me xingar Não sei a letra e muito menos cantar como o Elvis, né Vou voltar lá só pra eu poder Ah, achou, véi Achou o CB Mas eu quero pegar os 10% do PVP Acho que não vai dar tempo Vamos tentar Vamos tentar fazer esse corre É só pegar o portal também ali, né Deu o negócio Eu venho aqui correndo Não vai dar pra usar a fissura Eu vou pegar o portal Eu vou ativar o bagulho de PVP Vai que dá 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 Vai, SSD Vamos, vamos Aí, aí, aí N talentos Ativa Ativei Medalhão honorável E aí, agora A gente já vai pra primeira CBzinha Mano, essa aqui é muito gostosinha de fazer Pela primeira vez Eu vou tentar ficar só de longe Só batendo nos bichos Eu vou sumonar o Imp, né Porque o Imp, ele dá um daninho Periódico nos caras também Ele fica só cuspindo Tchum, tchum Katum Faz o Jutsu Katum Gol, Kakirojutsu Aí, cospe Fogo Era pra ter ficado legal isso Mas O editor vai tirar, tá O editor vai tirar Vulgo eu Moleque A empresa de um homem só Aqui tem umas comidinhas de made Eu só consigo fazer pedra da vida Pra mim, por enquanto Acredito que vai liberar aquela mesa de pedra Mais pra frente Vamos ver Nossa, eu tenho fear, mano Eu tenho fear, cara Eu vou deixar o fear no Q Porque ele já fica perto O cara colou em mim Guerreiro colou em mim Qualquer um colar em mim Fear Fear, fear Usei o Essa fissura temporal aqui Pra tentar ficar longe do cara Enquanto isso A gente vai castando César sombrida No dot, tá Vamos ver Como funciona na prática Na teoria É uma coisa bonita É beautiful Profissão A gente não tem Nothing Aqui, beleza Cara, isso aqui Ele devia estar em outro local Também Eu tenho que Definir uma keybind Pra poder usar o medalhão Mas por enquanto Eu vou deixar ele aqui em cima Vamos lá, galera Vamos ver Nossa, olha que transmog da hora Achei bonito, hein Pra um low level Achei bonitão Acho que tá tudo correto Vamos ver se a gente consegue Explodir alguém Acredito que não vai dar não Vamos fazer o teste drove Que isso, mano Para de chutar Esse negócio em mim Cara, já pensou se dar vitória A nossa primeira Vai ser a coisa Mais beautiful do mundo Se o povo tiver noção Vai ser da hora, hein Eu já errei o pulo Pelo menos eu não perdi vida Vamos lá, galera For the alliance Deixa eu ver como é que tá o O Paranaui aqui A horda Ela tem dois paladinos Dois hunters Um druida E um Caralho, ele tem priest, mano Cara, a gente tem druida A gente tem um priest Eu vou tentar ir junto com o maluco Que vai tentar pegar a flag lá Ficar lutando no meio ali Eu acho que é meio que Um desperdício agora, véi Porque Tipo Se você morrer Você abre espaço Para o time dos caras Se você matar Provavelmente a gente consegue Passar mais fácil ali Na hora que a gente for fazer O confronto Vai ser bem mais Ó, já pegaram a nossa Nossa flag Pega aí, pega aí, pega aí Pega aí que é nóis Pega aí que é nóis Aqui não tem ninguém Meu imp Meu imp Veio por um caminho Totalmente diferente Pra você ver a noção Que ele tem de mapa Ele diz E aí, rapaz Eu vim, eu vim Foda-se, foda-se Eu tô aqui Peguei a caminho errado Mas eu tô aqui Ele é todo feliz Ele é todo serelepe Ó Eu vou catar fogo Na Babilônia Eu vou tacar fogo Vamos ver se a gente vai conseguir Tá vendo a galera Que morreu aqui, ó Morreu, mortos Agora fica difícil Pra gente poder passar ali no meio Vamos ver, né Talvez Ih, difícil pra caralho Caralho, já pegaram de volta o bagulho Aí é foda, hein Mano, os caras misturam Já entregaram a primeira Já entregaram a primeira Tá vendo, ó Aquela luta que eu falei pra vocês Que o povo só ficou no meio Morrendo ali Foi a luta que já entregou de cara Uma vantagem pra Horda Não, isso aí é absurdo, cara Por isso que Uma das coisas que eu não gosto de fazer É BG É gostoso, tal Quando você tá batendo alguma coisa Mas quando você não conhece muito do personagem É meio complicado Vou tentar ficar de longe Só usando o que eu tenho pra usar ali Seja o que Deus quiser Olha lá, ó Abate honroso Caralho, eu abati alguém? Me cala a terra Não bateu ninguém Mortes, uma Morri uma vez E não bati ninguém Vamos ver esse cast aqui Como é que tá Nossa, olha a galera ali, velho Pelo amor de Deus Mano, o dano que eles tem em mim É foda, né? Olha isso aqui Quantos pets tem isso? 800 pets por segundo Não dá não, mano Os caras tão muito juntinhos Meus DOT não dá dano nenhum, velho Tipo, eu botei o DOT no cara Eu falei, ah, você vai bater Tipo, a vida do cara ficou assim Inteira Maluco de shieldão também Deixa eu ver o Wimp tá aqui Os caras trazem a luta Pra cima da gente também, né? Cara, o bagulho da habilidade é bonito, hein? Mas ele recupera a vida rapidão, mano Aí é foda Olha o dano que eu já tomei O que é esse tanto de arvoroso Correndo atrás de mim aqui? Véio, o Warlock é uma bosta Pô, o Warlock é uma bosta Eu não consigo ficar vivo, mano É porque, tipo, o que eu tenho habilidade de cura aqui É as pedras Eu vou fazer mais umas pedritas aqui Porque o Cyber ainda não tem nenhum escudo Eu posso tentar drenar a vida dos malucos Pra eu poder me manter, mas Mas tá foda Nossa flag já vai cair ali O cara vem pelo meio também, né? Parece que Quer morrer Ele quer Vou pôr dot em todo mundo Morreu Opa, matei sozinho Aqui esse cara Solado Mentira, nem foi Ah, aqui tem um esquema Que eu esqueci, véi Conforme vai acumulando o... Tem essas paradinhas aqui embaixo De... Ai, como é? Cara, eu não sei dizer o nome disso Mas tem Sério, mano? Sério? O cara da flag, ele não consegue sair aqui fora Pra gente proteger ele Aí é bom Aí é o... Eu vou ficar aqui pela treta mesmo Porque eu quero ver Esse bagulho eu achei que ia longe Nem foi Eu quero ver qual que é a capacidade de dano Do Warlock Os caras vão pular em mim aqui Certeza Certeza Já dá aquele medo, né? Eu vou ficar aqui junto com a galerinha Todo mundo correndo Eeeh Somos todos felizes E contentes Vem cá, mano Chega aí Sério? Que eu tomei esse congelado do nada O Fear que é bom Eu não usei, né? Até agora Os mesmos maluco que me mataram Foi de longe Vai, pega aí Prist, Prist É você mesmo, Prist Aqui deu até uma travadinha aqui no negócio Mano, eu to usando o Fear O Fear é target Nossa, o Fear é castado, véi Achei que era É muito pet, véi Eu não sei quem que é quem aqui nesse rolê Difícil, mano Pra quem tá acostumado a jogar de De classe que é Mili, tá ligado? Ó, eu to gastando aqui Eu vou tacar essa agoninha estável, maluco E ele não morre, véi Simples Simples assim Enquanto isso tem um trutão Um trutão me batendo aqui Vou dar um Fear nele pra eu poder correr Mesmo assim não vai dar Ai, rapaz Corre Morri de De Poison Será que porra que foi essa? Acabou Acabou A nossa primeira experiência foi fail Não deu bom Agora tomara que a gente consiga Cara, eu não matei ninguém Aí é vergonha, hein, mano Mas Ainda deu um Você viu? Deu um isso aqui de XP, cara Cara, vai ser difícil aprender a jogar com esse bicho, hein Eu quero ver Em DG, praticamente Eu vou ficar só pôndo dotzitos Dotzitos, dotzitos, dotzitos Tá? Então eu vou cortar o vídeo aqui E a gente já vai pra DG direto Nossa, mano Entramos no ADG aqui É uma das que eu mais gosto de fazer no início Ela é bem divertidinha As quests são bem tranquilas Eu vou sumonar o IMP aqui Pra poder Dar umas pancadas nos bichitos Igual eu fiz no BG lá Mas eu nem vi Meu IMP tacar nada naquele Naquele rolê lá Mas tá tudo tranquilo O Xamãs sombrios A gente tem que resgatar os Xamãs lá E é só esperar o tanque puxar A gente já ataca o dotzinho Eu gosto de fazer DG primeiro, mano Infelizmente a DG não chamou primeiro Porque eu consigo ver O poder do meu boneco Entendeu? Aí por exemplo Eu já dou um Drain Life ali Tá vendo? Seta sombria Beleza Morreu 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 Já vai pro próximo boneco E eu tô em terceiro no DPS Não tá nada favorável Já dá os Poison tudo junto O bagulho do cast É que você tem que ficar esperando Às vezes, ó O bicho já morreu Aí você vai dar aquele Aquele hitzinho Aquele cast Que sai no último instante Mas aí o bicho já morreu E você não consegue fazer nada Mas pelo menos Mano Cara Quando eu jogava no servidor Private Não no Private Mas em umas expansões atrás As habilidades do Lock Eram mó feias Agora olha que coisa bonita, mano Olha isso, mano Muito louco Eu gastei o Drain à toa Mas o Drain Aparentemente eu posso usar toda hora É... Aqui tem as habilidadezinhas A galera reclama que o Warlock Não tem muito dano em área, né? Por exemplo Ele não tem um AOE Por enquanto Pelo menos por enquanto Não sei se eu vou pegar depois É uma classe que eu não manjo Absolutamente nada Então é interessante Porque eu vou aprender junto com vocês Essa série é extremamente Pra quem não sabe O que tá fazendo da vida Que não sabe Nada do Char Tipo Tá querendo aprender Tá querendo ver alguém jogar Pra ver se gosta Entendeu? Então se você for daqueles caras Nossa, eu sou O manjão de Warlock O cara melhor Warlock Do Brasil Do mundo Eu tenho sei lá quantos De rank PVP de Warlock Mano Demorou, véi Se você quiser deixar umas dicas Aí no comentário Sinto-se à vontade Mas Eu vou tentar aprender Do jeito mais difícil Pra ficar bom, né, véi? Isso não Não adianta Não tem alvo Olha lá Já perdi o target Do maluquinho Então Deixar eu drenando, né Drenar a vida Dá 46 62 112 Até que não é Pouco dano, não Eu vou castar o dotzinho Cara, eu posso usar o dot Ah não Não foi de novo Tem que aprender A usar isso aqui, ué Lanço uma seta mortífica Causando 30% Dano casado Cavalando 30% total Dano restante Então é interessante Eu pôr os dots nele E já puxar a seta Já puxar a seta Pra direita Pra esquerda Tá ligado? Piadinha Nada, véi Nada, véi Mas olha só O que a gente já pegou De XP Só Nesse Cara, eu não consigo jogar Com um bagulho Sem saque automático Eu tenho que ficar clicando Nos itens Eu prefiro vender Usar aquele addon scrap Depois que toda vez Que você abre Ele já joga Já vende pra você Os Os esquema Ah, será que eu peguei o loot? Peguei É muito melhor, véi Do que Ficar clicando Toda vez que dropa alguma coisa Você tem que ficar clicando É muito chato Vamos ver se vai dar certo Aqui Eu já vou mandar a seta Ah, dá 55 de dano, mano 55 de dano Não é Nada Meu imp tá batendo Ele tá batendo 55? Quem que tá batendo 55? Eu ou o imp? O imp bateu 56, cara Quanto que eu vou bater na seta? 79 Ah, tá Achei que o imp ia matar mais Que bater mais que eu Uh, garoto Sai pra lá Aqui, ó Acho que eu tenho que usar a seta Quando acumula isso aqui Os estilhaços, né Lembrei o nome Estilhaços Ah, eu tô gastando Estilhaço Cara, até eu entender Isso aqui vai ser foda Lança uma seta mortífera Contra um alvo Beleza Provoca agonia crescente no alvo Dando agonia Às vezes gera um de estilhaço Esse aqui gera um de estilhaço 10% 79% de sombria É só esse aqui Aparentemente que gera O estilhaçozinho lá O dano dela vai gerando Cara Não tenho Essa habilidade é legal Mas ela parece que é mais lenta Que eu, tá ligado Aí a hora que eu dou o teleporte Eu dou um teleporte Meio besta Olha lá Vamos ver Vai dar o dano Ah, ela dá Esse poison que a gente Taca aqui Agonia Ele gera o estilhaço Tipo, ele dá um dano Gera um estilhaço Dá um dano Gera um estilhaço Aí eu acho que a seta Sombria inimigo Não só vai dar o dano Eu tenho que ver Ah, e os outros dots Eles tiram Eles puxam os estilhaços Então eu tenho que Eu tenho que usar o dot Que gera o estilhaço E depois os dots Que gasta o estilhaço Mano, é confuso, véi Tem que aprender uma rotação Futuramente Pra poder Maximizar o damage O bom também É que você chegou Perto do bicho Você botou o poison Nele ali E você já tá sossegado Você já tá dando O seu daninho Agora o ruim É que se você não Conseguir castar Porque o tanque Sai andando Você Você acaba perdendo Um pouco do seu DPS Acho que Drenar a vida Cara Se vocês que jogam de Loki Estão no vídeo Só me explica uma coisa Qual a melhor situação Pra usar o Dren Life Não sei se futuramente Ele vai dar um dano maior Talvez valha a pena Mas eu acho que ficar Só na seta Seta, seta, seta É mais vantagem O bicho já apareceu Vou dar seta e o dot Eu já vou atacar o outro dot também E já vou atacar esse aqui Crescer umas folhas Aqui na frente Setenta e nove O bom de jogar de caster Cara É que você fica Totalmente de boa Totalmente aqui Tranquilão Os melee Pode estar tomando Tomando pancada aqui E eu tô só lá Com as mãozinhas assim De boa Só que aí também Se o bicho morrer Vai sobrar pra nós Vai sobrar Pra nós Com certeza Vou ficar só aqui Só na setinha 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 Aí eu vou usar Outra setinha aqui Já dá um daninho Mais bonito Eu acho que o Dren Life É pra quando você cansar De usar a habilidade Você fala Ah, vou deixar no Dren Life Aqui rapidão Zoeira Com certeza Não é pra isso Eu acho que eu tenho que ficar Usando seta sombrinha Só pra Enquanto vai carregando Os estilhacinhos Olha lá Carregou mais um Deve ter algum addon Também Que mostra Os dots Que estão em cima Do alvo Cara Fiquei tipo Em cima da cabeça Depois eu vou dar Uma pesquisada Oh 158 Cara 158 Foi dolorido Pra esse nível Tá ótimo Esse mapa é bonito Mano Esse mapa é muito bonito Caverna Geralmente Vocês pararam E você enfrenta Uns bichos de caverna Uns golems de pedra Eu acho muito maneiro Muito bem feito Cheguei aqui Vou botar um doteizinho De boa E é bom também Quando eu for jogar De Warlock Eu só vou ficar assim Ah, eu jogo habilidade Eu converso com a galera Do chat Eu jogo habilidade de novo Eu converso com a galera Do chat Putz, usei no Bicho errado Ah, eu entendi Entendi Eu posso usar 5 vezes Essa habilidade aqui O F3 ele gera E essa aqui Ele gasta Causa 140 de dano sombra Ao alvo Ao longo de 8 segundos Você pode aplicar Até 5 agonias instáveis No mesmo alvo Por vez Você causa 10% a mais De dano ao alvo Atigidos pela sua agonia Instável Corrupção Agonia instável Vamos ver Eu dou agonia instável E aí eu dou mais dano nele Depois eu começo A tacar seta E aí E o cara morreu antes Tem que testar no boss No boss É um excelente método Porque mob Geralmente morre muito rápido O boss Ele já Ele aguenta mais porrada Então você vai testando A rotação Que você consegue Aplicar mais damage Cara, eu não gosto muito De jogar de personagem Female não, velho Com esse transmog Ficou meio estranho Ela parece uma tábua Tem que ir do outro lado Ali pra fazer a quest Espero que os malucos saibam E é isso aí, mano Você fica de olho No fogo no chão Esse tipo de De dano Porque geralmente Caster É o alvo Caster e healer São os alvos principais De boss Que tacam as paradas no chão Então Ele tem que ficar meio Ligeiro Dar um drain aqui Cara, meu imp Ah não Tá aqui Vai imp Cara, tem como mudar o nome Do imp? Será? Dispensar Definir foco Não Seria da hora Botar o nome dele De roliguinhos Olha só o roliguinhos Olha só o roliguinhos Gastar essa parada aqui Cara, se eu botar 5 Eu quero botar 5 nele E usar a seta sombria Olha lá Ele tá com vários Agora eu vou usar a seta sombria Pra ver 174 já E eu vou puxar Essa última seta aqui Pra ver Vai Gastou Dá um drain life Pra finalizar E é isso aí Deixa eu ver aqui Que acabou de aparecer Um barulho O barulho tá aqui, mano Deixa eu só clicar No ao vivo aqui Só pra ver Eu não tô ao vivo Mas só pra eu poder ver E agradecer O cidadão que Mário Heleno, mano Rodrigues Resubscriber Valeu, velho Obrigado aí Espero que você goste do conteúdo A galera que tá se inscrevendo Tá assistindo os vídeos Tá deixando os likes Mano, é por vocês Que eu animo Fazer uns up Desses aqui Ih, tanque aqui Não Peraí que deu ruim O tanque O tanque cagou o pau O maluco Na verdade O que aconteceu aqui Foi o seguinte O maluco não Não olhou pra onde O tanque tava indo E falou, ó Vou adiantar o serviço E vou dar um pull Mano, não façam isso, velho Deixa o seu tanque Fazer o pullzinho deles lá Fazer o pullzinho Não um pullzinho Tentar botar uns três Vou botar só duas É realmente Dá muito mais dano, velho Entendi 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 a rotação do lock Como é que funciona, galerinha Já é Já é Os primeiros passos Pra gente poder Ficar monstro, velho Prepara que todo mundo Vai conhecer esse warlock Aqui No BFA A galera vai ficar sinistra Tem que deixar carregar Tem que deixar o poison Comendo solto ali E aí quando carrega Assim Deixa pra gastar em bicho Que tem mais vida O pessoal tá fazendo Pra poder salvar Os maluquinhos Que tão pendurados Agora é aqui Come, malady Come, come, malady Lapada na Sylvanas Olha o nome da guild Mano, muito boa, velho Puts Que vontade de aceitar, viu Mas eu quero entrar na minha guild Lapada na Sylvanas Vamos ajudar a mamãe já, né Cara, outra coisa inteligente Que eu posso fazer É tacar Ficar dando tab Nos alvos E poder colocar Essa maldição Em vários Ao mesmo tempo, mano Aqui gera Os estilhaços E aí provavelmente Eu vou conseguir gerar Mais rápido, né Vamos ver Nossa, ele morreu Antes da seta sombria Bater nele Que vacilão, cara Que vacilão Acumulei tudo Que eu poderia ter Acumulado no maluco E Ó, tá vendo O que eu falei pra vocês De ficar tomando daninho Dano em área Dano em área Dano em área Tipo Knockback Knockup Stun Essas coisas Tudo acaba Com a vida do caster Vamos botar Um Dois Cara, acaba muito rápido Mano Três Eu botei três Eu vou dar uma seta É, parece que não subou nada Ah, sei lá Tem hora que eu acho que eu entendo Tem hora que eu acho que eu não entendi Porcaria nenhuma Mas é só o primeiro vídeo É a primeira play O que eu posso dizer pra vocês É que eu tô muito feliz Com a animação Das habilidades do Warlock É uma coisa que tá bonita Mano O Chaos Bolt também Eu vejo a galera jogando aí É um poderzão sinistro Eu devia ter colocado O dotzinho nele lá Acompanhando aqui em cima É meio ruim Eu tenho que mudar essa posição Pra eu poder ver As coisas acontecerem Na minha frente Pra eu ficar com a vista assim Focada E aqui a gente salva Os outros maluquinhos Cara, eu já tô Eu já peguei level 21 E nem percebi, mano Agora a gente vai entregar As quests aqui Foi só isso Coisa linda Será que vai dar mais um level? Será que a gente vai pro level 22? A galera da guild Aparentemente também Tá no level 22 Vamos Com certeza Vamos Meu garoto Lindo demais E não foi? Ah, não é possível Aí trolei Olha o que faltou Cara Faltou 219 pontos Não É? Não, é 560 Pra 341 319 419 419 219 pontos 219 pontos Cara Meu Deus É muito Supletivo, né? Supletivo Supletivo Não Opei Mano Que triste Mas tá bom Galera É isso aí Queridos Eu queria começar Essa série com vocês aqui A intenção era a gente Fazer uma introdução No personagem Ver como é que ele funciona Tentar descobrir mais ou menos Essa questão de estilhaço Que ordem que a gente tem Que jogar o dote E resumo da obra Eu vou fazer um resumo Pra vocês A gente não descobriu Porcaria nenhuma Mas pra um vídeo Eu posso dizer pra vocês Que eu gostei Pra uma pessoa Que tá acostumada A jogar De druida feral Jogar de De warrior tank Jogar de Druida tank Também Jogar de Que mais? De DH Que só Cara Manos Eu não lembro A última vez Que eu joguei Que eu peguei Pra jogar sério Com um personagem Que é caster E esse aqui Eu quero muito 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 Levelar Levelar Colocar ele no level alto Pra gente poder brincar No battle for azar Beleza? Então conto com a ajuda De vocês Tamo junto Essa é a nova Série no canal Espero que vocês gostem Galera novata No world of warcraft Vai acompanhando aí Assiste o vídeo todo Manos Se vocês assistiram O vídeo todo Tenho certeza Que vocês vão pegar Muitas informações Porque eu vou aprendendo Com os meus erros E aí quando eu aprendo Eu consigo passar Alguma coisa pra vocês Também, tá? Então tamo junto Muito obrigado Todo mundo que assistiu Esse vídeo Deixa o like Mano, por favor Deixa o like E é Dá uma olhadinha Nos outros vídeos Do canal também Cara, tenho certeza Que vai ter alguma coisa Lá que vai ser útil Pra vocês Manos, é nóis Tamo junto Rulinas vazando Aquele abraço Woo